Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pablo do canal Pablo Curiosidades sobre Animais E hoje eu vou tá trazendo pra vocês um vídeo sobre a raça de cachorro Ski Park É um cachorro, é o cachorro considerado o menor Cão pastor do mundo É o cão Menor cão pastor Ele você só vai encontrar na cor preta A genética dele é só preta A não ser que ele seja misturado com algum outro cachorro Mas ele puro só vai ter preto É um cachorro da Bélgica Que mesmo pelo seu tamanho Menor, né? Dele ser um cãozinho não muito grande É um cachorrinho que eles pegaram e colocaram de cão pastor Para o pastoreio E ele até que fez um bom trabalho, né? E aí ele é o Ski Park Ou também, traduzindo Menor cão pastor É um cachorrinho muito ativo Ele se adapta com Tudo Tudo que você fazer pra ele Ele vai se adaptar Não Que ele Como posso falar? Ele não vai se adaptar Em ficar sozinho Ele não se adapta fácil Ele pode se adaptar Tipo assim Se você falar Ó Agora A gente vai passear Não falar, né? Mas mostrar E dar um petisquinho pra ele Enfim, é um cachorro muito bom pra ser treinado Né? Pra ser adestrado Também é um cachorrinho Que é muito enérgico Nossa Demais 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 Eu tava vendo Pesquisando sobre ele Nossa Sério Ele tá virando meu cachorrinho favorito Sabe? Porque Poxa Ele é um cachorrinho de pequeno porte Cachorrinho de pequeno porte Ele é preguiçoso Um pouquinho preguiçoso Só Ele não, né? Ele não é preguiçoso Se você quiser brincar com ele Ele vai tá lá te esperando E pelo seu pequeno porte Sabe? É incrível Nossa Mas então Fique aí com As imagens Do Ski Park Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Eu tô aqui Num cenário diferente Eu tô aqui no sofá Porque eu tinha esquecido De gravar o final Eu tô Aqui Mas enfim Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E Tchau Vai Vai lá com ele Vai Vai lá com ele Não cabe Essa coleira Ela vai poder tirar dele Tá pegando pra ele Eu sei É Pega ele na mão Ah não, né? Não tá apertadinho Mas daqui uns dias Vai ter que tirar Porque É Deixa eu ver ele não passar no portão Não passa Não passa? Vai, Pablo Vai, Pablo Vai, Pablo Vai, Pablo Que isso?